Warhammer 40, Space Marine 2, é a sequência de um jogo de ação ambientado no sombrio, universo de Warhammer 40K, onde o protagonista, Capitão Titus, dos Ultramarines, retorna para enfrentar uma nova e devastadora ameaça alienígena, os Tiranídeos. Contexto, no milênio 41, a humanidade vive sob o governo autoritário do Império, que luta contra ameaças constantes de alienígenas, traidores e demônios. Os Space Marines são super soldados geneticamente aprimorados, encarregados de proteger o Império a qualquer custo. Eles são os defensores mais temidos e respeitados, organizados em capítulos, sendo os Ultramarines os mais nobres. Enredo, no primeiro jogo, Titus liderou uma força dos Ultramarines para defender o mundo Forja, graia de uma invasão de Orcs. Durante essa campanha, ele enfrentou a ameaça do caos, resistindo à corrupção demoníaca. Algo raro entre os Space Marines. Contudo, sua resistência levantou suspeitas, e ele foi investigado pela Inquisição, uma organização que caça traidores dentro do Império. Space Marine 2 retoma essa história com Titus rebaixado ao posto de tenente, ainda sob a vigilância da Inquisição. Agora, ele enfrenta uma nova invasão dos Tiranídeos, uma raça alienígena que consome planetas inteiros. Os Tiranídeos são uma ameaça biologicamente evolutiva, guiada pela mente da Colmeia, e representam uma das maiores ameaças à sobrevivência do Império, a luta contra os Tiranídeos. Titus e seus companheiros Space Marines enfrentam hordas de Tiranídeos, que evoluem constantemente para superar as defesas humanas. As batalhas são brutais, com monstros gigantescos e enxames incansáveis. Titus lidera a defesa, usando tanto combate corpo a corpo, quanto armas pesadas para enfrentar os inimigos. As batalhas se desenrolam em cenários devastados pela guerra, onde a destruição causada pelos Tiranídeos é colossal. Conflito interno. Ao longo da trama, Titus lida com a desconfiança de seus próprios aliados, que ainda o veem como uma possível ameaça, devido à sua resistência ao caos. A Inquisição continua a observá-lo, questionando sua lealdade. Além da luta física contra os Tiranídeos, Titus enfrenta uma batalha interna para provar sua lealdade ao Imperio e reafirmar seu lugar entre os Ultramarines. Conclusão. Space Marine 2 culmina. É uma batalha épica contra as forças mais poderosas dos Tiranídeos. Mesmo após vitórias no campo de batalha, a guerra nunca acaba, e o futuro de Titus permanece incerto. Sua resistência à corrupção e o olhar, atento da Inquisição, lançam sombras sobre seu destino. Mas ele continua lutando, determinado a proteger a humanidade. O jogo captura a essência do universo. Warhammer 40k. 1. Futuro de guerra interminável, onde a sobrevivência da humanidade depende de heróis como Taitas, dispostos a sacrificar. Tudo em nome da defesa de um império, ameaçado por inimigos internos e externos.